A Andretti já acertou o seu fornecedor de motores caso consiga entrar na Fórmula 1. A Andretti Barra Cadillac está numa busca incessante para ser a 11ª equipe do grid da Fórmula 1. Apenas duas equipes apoiam a entrada da Andretti, a Alpine Renault, porque irá fornecer motores, já tem uma cor do motores Renault, para a Andretti. Hoje a Renault não tem nenhum cliente de motores, então seria benefício você vender motores para essa nova equipe. E a segunda equipe que apoia a Andretti é a McLaren, porque o Zeke Brown, o CEO da McLaren, é amigo dos Andretti, é americano e sempre estão andando em carros históricos da McLaren em vários eventos e também estão competindo juntos na Fórmula Indy. Ou seja, a Renault apoia pela questão de fornecer motores, vender, fazer dinheiro, e a McLaren apoia a entrada da Andretti por uma questão de amizade. Mas aí me diz você, você acha que é uma boa Andretti casa, consiga entrar, usar os motores Renault? Deixe aí no comentário. Está gostando do conteúdo? Deixe o like, deixe o comentário. E Fórmula 1 é aqui no Somos F1.